Estamos de volta com o nosso Palavra Cruzada, hoje falando sobre o esporte olímpico brasileiro, recebendo aqui no estúdio o secretário adjunto de esporte do estado de Minas, Rogério Romero. Rogério, você estava justamente explicando esse processo, como é que funciona, que nós estamos no nossa discussão, o processo das federações, das confederações. E aí eu até te perguntei no intervalo, vou repetir a pergunta aqui no ar. É assim no mundo todo? É assim que funciona? Ou seja, lá dá certo e aqui não dá? Qual é o problema desse modelo brasileiro? Eu acho que esse é um modelo único, não de confederação. Confederação, sim, existe em todo o sistema, é assim. Federação Internacional, Confederação Nacional. Cada federação internacional reconhece apenas uma confederação nacional. E aí eles, pelo fato do Brasil ser realmente muito grande, eles tentaram replicar esse modelo. Na minha opinião, ele tem que ser repensado em diversos esportes. Talvez outros não, que já estão mais avançados. Mas, de repente, aqueles que ainda não têm uma abrangência continental, no país inteiro, esteja no mínimo de estados, teria que falar assim, olha, nós somos uma confederação nacional e aí? Como que nós vamos desenvolver a nossa modalidade no Brasil inteiro? Que é o desafio que eu tenho aqui com as federações estaduais. Vamos dizer assim, nós temos 853 municípios. Não é mole, Minas Gerais é uma mini Brasil, com suas diferenças regionais, um mais rico, outro mais pobre, outro com territórios grandes. Ou seja, você, para fazer uma competição no mesmo município do norte, de repente, você gasta mais do que fazer lá no sul, que você vai para outra cidade. Então, essas realidades, elas têm que ser consideradas. E as federações, elas estão muito centralizadas aqui na capital. Então, esse é o nosso desafio de tentar. E tem que ter competição. Tem que ter competição, não adianta. E se for ter competição com as federações, que a gente consiga fortalecer as federações de uma maneira sistemática. A gente viu muito disso, a cobrança de competições. Cobrando, pegando até um pouco no pé do Estado, se a gente for pegar lá os 258 atletas classificados brasileiros, classificados para a Olimpíada agora de Londres, pegar e dividir por Estado, Minas Gerais teve 18. Não, está muito, muito. 7%. Sim. Só análise desse número, assim. 18, lembrando que São Paulo teve 91, algo próximo de 35%. Tua análise desse número só. Ele não reflete, é como se fosse o Brasil na Olimpíada mesmo. Ele não reflete a questão econômica do Estado. Mas ele reflete um pouco a nossa estratégia. A nossa estratégia foi um pouco o legado. E a nossa questão do legado é talvez essa cultura esportiva. Então, hoje nós temos um campeonato estudantil que alcança 600 municípios. Ok. Só São Paulo tem 600 municípios também. Mas isso é quase 80%. Então, é um esforço conjunto entre a Secretaria de Esportes e da Juventude e a Secretaria de Educação, que em algum momento ele vai dar o resultado. Por quê? Porque é mais fácil você, de repente, manter a peso de ouro, que tem que ser dito, os atletas olímpicos aqui em Minas Gerais, ou deixar eles procurar uma estrutura melhor para a sua carreira esportiva. Estrutura ou, às vezes, um retorno melhor? Um retorno melhor, sim. Não tenho dúvida. Então, nós temos uma dificuldade mesmo. Nós temos dificuldade que temos Rio e São Paulo, que são os dois estados que mais enviaram atletas para as Olimpíadas, salvo engano, as últimas três Olimpíadas. E aí, o que acontece? Naturalmente, você tem competições melhores. Não digo nem no Rio, mas em São Paulo, gente. É imbatível. É imbatível. Então, você tem que repensar isso. É por isso que eu estou falando. Se você cria condições de você ter mais competições, naturalmente, o seu nível técnico tende a subir. Tanto até que, desses 18, nenhum... Está aqui. Está aqui. Exatamente. Falando do legado, a gente pega que os investimentos do Estado, até da Prefeitura, está muito ligado também à infraestrutura. A gente viu até a nova pista de atletismo da Federal e tudo mais. Focalizar na estrutura mesmo e deixar um pouco que o atleta cresça ali, ao invés de financiar o atleta, igual a gente está vendo o COBE fazendo, o governo federal fazendo para o ciclo de 2016. Bom, nós temos o Bolsa Atleta, o estadual, isso por um lado. Enviamos agora para a Assembleia para incluir também o técnico do próprio atleta. E uma pequena mudança na legislação, porque ele não estava previsto, o Bolsa Atleta é para fortalecer aquele que é campeão estadual. Não tinha essa faixa. Então, nós estamos corrigindo essa lei. E, sim, o investimento maior, de repente, hoje, da nossa pasta é o centro de treinamento. Nós queremos criar, e eu acho que Minas Gerais merece um equipamento público desse porte, tanto que estamos ali fazendo parceria também com o Ministério para que ele venha somar esforço. Esperamos que a Prefeitura também venha. Mas nós também mapeamos, junto com as demais cidades, aquelas que potencialmente podem ser pré-sede, servir de pré-sede de treinamento, de equipe de treinamento antes do Rio 2016. Nós estamos em uma posição geográfica favorável para isso, nós somos muito próximos. E, ao contrário da Copa do Mundo, vem muito mais atleta, muito mais equipe de diversas modalidades. Então, você consegue colocar um nado sincronizado, de repente, em uma piscina, você consegue colocar o basquete lá em São Sebastião, no Paraíso, colocar a ginástica de trampolim, enfim, em outra cidade. Uma dessas funções também não seria investir nos clubes formadores de mais esportes, porque a gente vê atualmente aqui em Belo Horizonte, a gente viu a perda do Mackenzie. O Mackenzie não disputa mais competição no vôlei feminino, sendo que três atletas que foram campeãs olímpicas surgiram ou passaram pelo Mackenzie. Um dos clubes que mais formam atletas. Agora está com um nadador também muito forte, o Mackenzie, que disputou os 50 metros livres do José Finkel. E esses clubes, aos poucos, estão perdendo força. Você pega até fugindo um pouquinho de esportes olímpicos, que é o caso do futsal. Belo Horizonte tinha um dos campeonatos metropolitano, um dos maiores do país, e não existe mais. Agora é coisa de quatro, cinco times disputando. Não seria uma forma de apoiar o esporte, ajudando, mesmo que seja com impostos, cargas tributárias. Os clubes, é Minas, é Olímpico, é Mackenzie, esses clubes sempre deram retorno, não esperado, mas o retorno deles mesmo para a comunidade, para o esporte brasileiro. E não só da capital também, né? É, lógico, praia e clube de Berlândia, que é muito forte. E nisso, eu concordo com o Váquio do Início, né? O Brasil, o sistema do esporte, ele é muito clubístico. Aliás, concordo com o Sérgio Bruno. Nesse ponto. E aí, os clubes, eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que os clubes, eles se perderam um pouco no tempo, né? Vamos dizer assim, com o surgimento de condomínios fechados, ou condomínios com sua área de lazer, eles foram perdendo um pouco do seu apelo e aqueles que não conseguiram se reventar perderam muitos associados e aí acabaram menguando e aí o resto da história a gente já sabe. Em que pese a questão legal, isso eu já pensei também, mas o Estado, ele basicamente tem dois impostos, que é o ICMS e o IPVA. Nenhum dos dois incide diretamente nesses clubes esportivos ou clubes sociais esportivos. Então, há uma dificuldade mesmo. Há uma dificuldade do Estado em tentar ajudar de uma maneira sistemática isso. Como a gente ajuda hoje... E a lei de incentivo, né? E uma bonificação... A lei de incentivo é focada... A lei de incentivo estadual está funcionando, essa captação... Ela é limitada? Ela tem uns limites porque ela é em cima da dívida ativa. Então, aí, só nisso você limita o número de empresas que elas podem... Ajudar. Ajudar. Sendo que, ela sendo inscrita na dívida ativa, eu não posso divulgar quem são elas. Então, há uma dificuldade, a gente já sentou com a Advocacia Geral do Estado, de tentar aprimorar isso, porque nós temos, acho que, 30 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. Ótimo. Então, quer dizer... E esse é o dinheiro bem-vindo aí. Teria uma parcela significativa desse dinheiro, vamos dizer aí, 200, 300 milhões, que poderiam, eventualmente, vir para o esporte, mas não vê. Então, a gente tem um fluxo bem tímido ainda nessa lei, vamos tentar aí. Agora, existe a lei federal também, ou seja... E também é outra coisa, não pode depender única e exclusivamente do poder público. Então, o que eu digo também das federações, eu não restringo às federações. Os clubes também, eu acho que essa questão de uma gestão, de repente, amadorística, não vou falar nem do Minas, porque o Minas é praticamente uma cidade bem gerida, né? Mas existem outros exemplos que podem servir de benchmarking para os clubes, enfim, saberem de se utilizar, porque hoje o espaço de alguns clubes deles são muito privilegiados. Uma certa bonificação para o clube, ou formador, ou que apoia o Totlet, por exemplo, esse caso específico do Mackenzie, três jogadoras passaram, foram campeões. Uma bonificação para o clube formador, não seria uma coisa que seria atrativa para o clube buscar mais formação, também, da parte dele. Agora, eu ia, sobre essa questão dos clubes, ia perguntar justamente como é que funciona isso em outros países. A gente, a observação que a gente tem de fora, eu sei que você, ex-nadador, conhece de perto, não só a dinâmica dos clubes, como a dinâmica, como é que funciona isso no mundo inteiro. A impressão que a gente tem é essa mesmo, assim, lá fora o esporte, na escola, nas universidades, ele é mais forte do que essa dinâmica dos clubes, ou os clubes, vamos dizer, é uma elite comercial muito bem gerida nesse aspecto, mas a base mesmo é a escola, porque a gente vê muito essa questão de bolsa para um atleta. Muitos dos nossos, eu não sei nem se é o seu caso, mas nós sabemos grandes atletas que estudaram e foram financiados por terem bons resultados. Passa por isso também, pensar essa questão das universidades? Você colocou, eu ia falar sobre isso. Eu acho que a universidade, é claro, só voltando aqui, a política pública tem que começar na escola, tudo tem que nascer na escola, e aí realmente há uma dificuldade, porque todo mundo quer trabalhar com um aluno, mas não tem jeito. Então, quer dizer, a educação física, ela não pode ser simplesmente um exercício, alguma coisa lúdica. A educação física, ela tem que ser uma aula, tem que ter um currículo, com nota. Com nota, para saber a evolução, para saber como que o professor está se comportando, se ele está realmente, o ensinamento que ele está passando, ele está sendo absorvido. Então, esse é um ponto crucial. Agora, nós temos uma dificuldade, né? Porque a aula de educação física, diferencialmente de uma aula de geografia, ou de uma aula de português, ela não pode ser dada por qualquer profissional, né? Porque, se não, aquilo é vida feitiço contra o feiticeiro. Ou seja, se pegar um professor de geografia e colocar para dar uma aula de educação física, de repente ele vai lesionar algum aluno. Exige ali um profissional qualificado. Exige um profissional qualificado. E, para nós chegarmos nas quase 4 mil escolas, no nosso caso aqui, quase 4 mil escolas estaduais, é achar, no mínimo, 4 mil professores de educação física. Então, é claro, nós temos 100 faculdades de educação física aqui e tudo, eu acho que tem como suprir esse... O profissional existe. O profissional existe, está saindo aí das faculdades. Mas tem que ser atrativo para ele também, né? Para não sair da faculdade e procurar, assim, o profissional treino, ser instrutor de academia... Sim, sim. Geralmente, o professor de educação física, ele já não trabalha em um local só, né? Então, acho que essa parte de você trabalhar na escola é um pouco de vocação também, né? De você estar tentando... É, não, acho que essa questão da vocação. O cara, ser professor, né? O professor, a gente tem que valorizar demais os professores por conta disso. Agora, a questão universitária é importante. Se você me perguntar de um país, o país que foi o primeiro aí, voltou ao topo novamente, os Estados Unidos. Qual que é a maior diferença? É na base lá? Eu acho que não. Eu apostaria que a maior diferença deles é o esporte universitário. O esporte universitário deles é sem igual no mundo. Tanto que o mundo inteiro vai treinar lá. E até as competições dele parecem Copas do Mundo, por exemplo, natação. Tem. O Felps, ele não compete só nos grandes torneios. Ele compete lá dentro e ele tem a sombra e as pessoas que pressionam ele lá dentro. Aí não, aí eu vou ter que descontar. Na verdade, estou falando do esporte universitário e aí o Felps... Não, não, eu falo em seu exemplo. Não, ali é competição interna, mas isso a Europa tem também. Essa facilidade de você ter essa competição a todo tempo de alto nível também ajuda. Isso sente ser com certeza. Então, existem alguns pilares que você precisa para... A infraestrutura é importante, sim. A qualificação do profissional é importante, óbvio. Dinheiro é importante no esporte, claro. Até para gerar. É a questão das competições. A gente viu até um pilar aí que subiu rapidamente por causa dos Jogos Mundiais Militares em 2011, né? No ano passado. É de muito investimento em atleta ali, do judô que ganhou a medalha, do boxe. Acabou que nenhum desses que ganharam a medalha era da Marinha, mas o boxe também recebeu muito apoio das Forças Armadas. É um caminho também ou não? É um caminho muito interessante, porque se você ver as instalações das Forças Armadas como um todo... Estão acima da média, né? Estão acima da média e, enfim... E podem ser apropriadas melhor pelo esporte, né? Então... E eles têm... Essa questão militar, ela é importante também para o esporte. Acho que foi uma iniciativa muito interessante que o Ministério fez para tentar disseminar. Claro, por conta dos Jogos Militares ajudou, mas ao mesmo tempo abre os olhos... Consocorro alguns atores. É, a questão da infraestrutura que você falou. De repente, tem infraestrutura. Tem dos clubes, que de repente você... O Estado já faz algumas parcerias com os clubes, né? De apoio dentro do nosso Minas Olímpica Oficina de Esporte. Você apoiar iniciativas dessas pequenas equipes de todo o Estado. 26 equipes que estão se despontando, a gente sabe que tem lá um abenegado, algum técnico que está fazendo alguma coisa diferenciada, aquele cara que ama realmente e vai fazer o diferencial. E tem uma máxima no esporte que eu queria entender, se é isso que o senhor está falando. A questão de massificar, ou seja, é preciso ter quantidade para encontrar qualidade. A gente só vai descobrir bons, grandes nadadores se derem oportunidade para as crianças. É mais ou menos disso, ou seja, estar fazendo um investimento numa rede para descobrir... Igual foi esse final de semana agora, teve uma peneirada, vamos dizer, uma coisa nova que nós descobrimos. Eu vi matéria no clube de peneirada, do atletismo e as pessoas... É por aí? Tem que massificar mesmo? De repente aparece uma menina lá do Pentáculo para ganhar uma medalha. Talento a gente tem. É, não é só talento mesmo. É do Pentáculo que recebeu muito incentivo. Não, sim, sim. Mas em algum momento eu não tinha só talento, né, vamos dizer. Mas, sim, a massificação. O que eu discordo um pouco é do objetivo. O objetivo é só descoberta de talento. Não é. Não é, não deve ser. Secretário, você vai explicar exatamente qual é o objetivo na volta do nosso intervalo. É bem rapidinho, nós voltamos já já. É bem rapidinho, nós voltamos já.